Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como deletar temas inativos do seu site pela plataforma do WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer é acessar o painel admin do WordPress. Então, já estou aqui dentro do painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós iremos na opção de aparência. Vamos clicar. Será, então, aberto a página de temas do nosso WordPress. E aqui, para você deletar tema, é muito simples. A primeira coisa que você precisa saber é que não é possível deletar temas ativos. Então, eu tenho quatro instalações de WordPress aqui, de temas do WordPress. O que está ativo é o tema Astra, que eu uso no meu site, e os demais são apenas temas padrões do WordPress, independente de qual tema seja. O tema que está ativo, você não pode deletar. Então, para você deletar, o que você vai fazer é vir aqui em cima do tema. Então, por exemplo, vai clicar onde está a informação do tema. Ele, então, vai abrir uma aba no meio da página. E abaixo vai ter dois botões. O ativar e o excluir. E você simplesmente vai clicar no botão excluir. Basta clicar, vai abrir uma caixa, perguntando se você tem certeza que ele deseja excluir. Você vai clicar em OK. E prontinho, o tema foi excluído. Se você fizer a mesma coisa com o tema ativo, não vai mostrar a opção de excluir. O que você vai precisar fazer é alterar de tema. Então, aqui está o tema Astra. Eu tenho aqui o 2020, eu vou ativar ele. Então, ele vai ficar ativo. O tema Astra vai ficar desativado. Eu posso clicar e, então, clicar no botão excluir. Então, é isso. Então, o tema ativo, você precisa alterar o tema para depois excluir ele. No meu caso, eu vou excluir os outros dois temas e deixar apenas um ativo para que esses temas não fiquem com os arquivos pesando no meu site. E depois de você ter apenas um único tema, vai ficar nessa aparência aqui. E se você quiser excluir esse tema único, você vai ter que adicionar um novo tema, instalar qualquer outro tema no seu site para depois excluir o que você tinha anteriormente como padrão. Então, é isso. Nesse vídeo, você aprendeu como deletar os temas do WordPress. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!